Aqui tem, aqui tem Josi Medeiros, aqui tem o lugar ideal para você comprar o seu presente de Natal, para o Amigo Secreto, para a família toda, né, gente? Porque olha quanta vantagem tem você comprar aqui na Josi Medeiros. Olha essas bolsas aqui para o Amigo Secreto, que coisa mais linda. Por apenas R$ 50,00, R$ 49,90, olha, R$ 49,90 tem muitos, aquela vermelha, R$ 59,90. Muito barato e vale muito a pena. Daí tem sapatênis, tem sandália, rasteirinha, um monte de coisa muito legal agora. Eu vou levar vocês aqui no Guilherme, porque o Guilherme tem mais oferta ainda para o dia de Natal, aí para o seu Amigo Secreto, principalmente, né, Guilherme? Isso mesmo, a gente tem aqui presente masculino também, sapatos, sapatênis a partir de R$ 99,90. A gente tem uma ampla linha, diversas cores, todos os tamanhos. E tem também, ó, cinto, você quer dar um cinto, R$ 59,90, você quer dar uma carteira? Tem várias carteiras, ó, a carteira bonita, por R$ 39,90, ou seja, várias sugestões. Agora, se você comprar, até não, acima de R$ 200, o Guilherme ainda vai dar um presente, é isso? Isso, você pode vir aqui e comprar para a família toda o presente, e acima de R$ 200, você ganha uma rasteirinha, são diversos modelos para você escolher. Então, é um presente que a gente dá para você. Gente, olha, tem que ser essas rasteirinhas do código R$ 29,00, mas uma mais bonita que a outra, tem vários modelos, não tem só essas aqui, não. Então, ó, você ganha uma rasteirinha do código R$ 29,00 para poder comprar acima de R$ 200,00, e olha, vale a pena, porque daí você ganha um presente para você também. Agora, a Josime Dele, você sabe que ela é campeã nas sapatilhas, né, e as sapatilhas têm a partir de que valor? As sapatilhas estão R$ 49,90, a gente continua com aquela variedade de cores e modelos, são mais de 200 modelos para você escolher a que mais te agrada, e a que mais agrada a pessoa que você quer presentear nesse Natal. Gente, é uma mais linda que a outra e super confortável. Então, olha, calçados, você já sabe, é aqui na Josime Dele, masculino, feminino e presente, então, final do ano, aqui na Josime Dele, com muito preço e muita coisa bonita, as bolsas estão maravilhosas, quer dizer, eu fico encantada. Eu já comprei meus presentes aqui, vem você para cá também para comprar aqui na Josime Dele. Qual o telefone e endereço, Guilherme? Aqui na Siqueira, nós estamos aqui na Siqueira Campos, número 102, o telefone é o 2382-9321. Temos a loja na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 192, o número, o telefone lá é o 2937-1102. E a gente também está no Shopping Pátio Guarulhos, que fica ali na Avenida Benjamin Heres Anicuch, na altura do 3000, tá? Nós estamos ali no casa, na loja 12. Na, no Shopping Pátio Guarulhos. Então, gente, está esperando o quê? Vem para cá, por quê, Guilherme? Porque é que tem, sempre tem. Ah, se tem, e tem uma família empenhada em vender para você com preços ótimos. Vem para cá, que é que tem.